Fala galera, beleza? Aqui em Fala, com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano, bora que bora, galera, continuar com a nossa série do Prince of Persia aí, galera, o Error Fim, beleza? Então bora lá então, galera, começar aqui então, beleza? Não teve como voltar, tentei voltar já, tá, galera? Tentei pegar o... acho que era um acréscimo de vida lá, mas não deu pra me pegar, galera, então bora lá. Bora lá. Tentei gravar o vídeo já, tá, galera? Por isso que eu sei aqui. Acabei de excluir aqui, cheguei um pedacinho lá em cima só. Beleza? Espera que a câmera esteja pegando normal pra vocês aí. Bora lá. Ah, sem correr não. Ah, beleza, galera. Bora, dá pra não correr. Não. Ah, brincou, mano. Calma aí, galera. Volta aí. Beleza, galera. Vamos lá, então. Eu tava fazendo errado, galera. Não era na corda aqui, não. Agora que eu vi que ele desce. Aí, ó. Burrice minha, velho. Abaixei um pouquinho o barulho da música, tá, galera? Beleza. Argovelvão. ArH taken o barulho da música. ArH! ArH! Soía, até agora. Nossa Nossa galera Nossa caramba galera Meu Deus do céu Sai de uma parte ruim para entrar em outra É era, vou morrer E agora? Vou ver onde que nem vai parar Se não voltar tudo de novo Ah galera, voltamos tudo, já volto Beleza galera, voltei aqui Nossa e não tem como fazer nada Quando eu faço isso Olha isso Olha isso galera Não tem como fazer Pega a faca Pega a faca Nossa espada no chão ele não pega Olha isso Será possível Vai ficar mais forte Pega a faca 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 Não, volta no tempo. Beleza. Já era. Você vai. Beleza. Nossa, galera. Na sorte. E agora? E agora? Nossa. Bora lá, galera. Deixa o likezão, se inscreva no canal aí, mano. Toma. Ah, parabéns. Esperar aqui. Beleza. Beleza, galera. Boa. Tem esse botão aqui. E agora? Opa, tem vida ali, galera. Vou salvar já, beleza? Não era só. Beleza, galera. Tomar água aqui, rapidão. Bateu aqui sem querer, galera. Parou a câmera aí. Desculpa aí. Beleza. Nove minutos já. Caramba. Beleza, galera. Salvei aqui, ó. Deixa eu tudo a vida. E agora? Ah, um negócio novo aqui. Bora lá ver, galera. Ah, é um poder novo, galera. É do tempo também. Tem que apertar L1. Aí você estila aquele do Sands of Time, galera. É que a câmera esteja pegando o normal, galera. Bora lá. Beleza. Beleza. Ah, esses negocinhos, esse negócio que eu tenho. Olha lá, tem que apertar L1, acho. Deve ser aqui já. Vamos ver. É, era isso aí mesmo, galera. Bora lá. Beleza. Beleza. Olha. Nossa, galera. Grandão, velho. Nossa. Caramboles, galera. Como é que não vamos lutar com isso aí, velho? Olha agora. Bora lá. Ah, isso que é, negócio é pra... Beleza, galera. E agora? Ah, tem um negócio pra pular ali. Eu achei que ele não chegava. Dá pra pular aqui, né? Opa, boa. Bom dia, galera. E agora? E agora? Tá. Nossa. Ah, não. Mulherzinha não. Ah, não. Mulherzinha não. Toma. Não. Mulherzinha não. 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 Nossa. Beleza, galera. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Não. Boa. Tem esquecido isso aqui, galera? É. Ah, tem que fazer aquela técnica do The Sands of Time, galera. Tular na parede. Agora ela até que tá rendendo o vídeo, galera. Tá bom? Beleza. Ah. Boa, galera. Nossa, chegamos onde o bichão tava, hein? Tem nada ali, não. Bora lá, galera. Vou salvar aqui já, beleza? Espero que a câmera, meu áudio, esteja saindo normal pra vocês. Bora lá. Passem no canal do meu irmão, o canal do André. Tá no meu comentário fixado na descrição do vídeo, galera. Deus abençoe todo mundo que tá assistindo aí. Esse vídeo que vai sair umas 21h42, beleza? Então bora lá, mano. Ai, 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 galera. O Itahaka. O Itahaka. Ele me encontrou aqui. Nossa, é o grandão mesmo. Bora lá. Nossa, galera. Eita, galera. Deixas, as músicas não tem direito autoral, mano. Nossa, galera. Bora lá. Nossa Nossa, caí aleatoriamente, velho Vamos aqui agora Beleza, tá da hora o jogo, galera Tá ficando melhor já Olha lá Parece que estamos voltando naquele lugar lá, galera Andando na FM, lembra? No início do jogo Parece aquele lugar E agora? Será que ele corre ali? É, é pra ir ali Beleza E agora? Será que a gente tem que ir naquele lugar de novo? Ah, eu acho que tem que voltar naquele lugar lá, galera Porque tá tudo fechado, né? Vamos pra pensar É, eu acho que tem que voltar Bora lá, galera Deixa o likezão, se inscreva no canal aí Tá chegando no lugar certo, né? Eu não me lembro no que era aquele lugar, mas... Ah, é mesmo Nossa, galera Baixei só um pouquinho pra mostrar a legenda, galera Nossa Ah, estamos aqui de novo Beleza Entrei aqui pra ver, né, galera Não sei se está certo Ah, acho que está Beleza Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, galera Não sei se estava com direito ao coral aquela música, né? Aumentar no máximo aqui de novo Beleza Bora lá Vou tentar salvar aqui já, tá, galera? Bora lá Já dá hora o episódio, hein, galera? Bora lá Espero que a câmera esteja pegando normal pra vocês Ó, baixei pra pegar a legenda agora Bora lá Nossa, nem vi a armadilha Ai Achei que estava sem armadilha, galera Bora lá E agora? Não tem que não ir, né? Beleza Que tipo de beijo é isso? Nossa Será que é ele, galera? Só que ele está meio fraco, sei lá E agora? Eu não tenho que ir Ah, acho que eu vou ter que abrir essa porta aqui, galera Nossa Eu não gostei dessa parte, galera Eu lembro que eu fiquei travado Né umas par de vez Lembro que é a primeira vez jogando, tá, galera? Essa parte eu estou falando no vídeo passado É bem Parece um labirinto aqui, galera Que barulho de fundo aí, galera? Não Bora lá Para, tá? Tá Bora lá Galera Desculpa o barulho de fundo Vamos lá Beleza Ai, agora eu não me lembro O que é agora, galera Não faço ideia O que seja Vou vir aqui primeiro Se for aqui, foi, galera Se não for, vou ter que cerrar o vídeo É, pelo que tem inimigo, parece ser, né Beleza Na verdade Eu não sei nem se é aqui, né, galera Primeira vez jogando, tá, galera? Olha lá Eu já vim aqui já, galera Nossa, eu acho que não era ali, velho Acho que eu perdi meu tempo, hein Eu já vim aqui ok Obrigado.